São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Pereira Tintas, Barbeto Lava Rápido Esporte Estância Guilherme Água e Gás Magyver Logística e Transporte Rural Guaxupé Veículos Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para sua festa Os moradores do bairro Serrinho Guaxupé alegam que é a estrada que liga a zona rural até a cidade está intransitável De acordo com os moradores, as crianças estão impossibilitadas de deslocar para as escolas, além dos trabalhadores não ter como trabalhar e sequer ir ao médico ou em supermercados para fazer compras Ainda de acordo com os moradores a prefeitura do município foi informada do fato e eles aguardam providências Você sabia que a prefeitura de Guaxupé oferece serviços veterinários gratuitos para a população inscrita no Cade Único O Saúde Pet Localizado no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Possui equipamentos de última geração para o conforto e agilidade nos atendimentos clínicos castrações e microchipagens Saúde Pet Um serviço gratuito da prefeitura para o seu amiguinho viver feliz Mais informações 3 5 5 1 80 0 7 Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente